Olá pessoal, bom dia ou boa tarde para vocês. Eu quero apresentar uma farofa extraordinária. É uma farofa de amendoim. Vamos usar três ingredientes. A farinha de mandioca, 500 gramas. Açúcar, 500 gramas. E um litro e meio de amendoim torrado. Esse eu torrei no forno. Então vamos lá. Eu vou colocar nesse triturador o amendoim. Não vou colocar muito para ver como vai funcionar aqui. Porque o amendoim tem uma gordura. De repente ele vai ficar um pouco difícil. Mas vamos testar. Opa, esqueci da peça. Então vou testar ele aqui. Nem liguei ainda aqui a tomada. Então vou fazer um teste aqui. E esse vai dar bem melhor porque não é doido. Excelente. Vamos deixar por aqui no outro. E ele não pode passar por outro. Porque senão a farofa fica a parte. Primeira parte. Já deu certo. Já está caindo. Olha. Essa é a farofa do amendoim. Então vou estar colocando na bacia. Vamos fazer mais uma. Em duas vezes. Vai dar para a gente estar batendo. Vamos travar aqui. Pronto. E o meio do amendoim. E o meio é o pão de carofa do amendoim. eu vou misturando o final aqui, vamos ver, humm, uma delícia olha aqui como que ficou, ela fica meio empaçocadinha mesmo, então agora nós vamos fazer esse processo da mistura e vamos misturar aqui a farofa e é basicamente isso, vou misturar bem, a farofa já está pronta vai dar uns, é um litro e meio de amendoim torrado um pote de margarina de farinha de mandioca e um pote de margarina de açúcar refinado eu vou bater ela mais um pouquinho, mas já está pronta a farofa eu vou dar uma batidinha nela junto para ver se vai mudar como deu certo, vamos bater mais um pouquinho aqui que ela ficou tudo misturado é muito bom e vou bater essa farofa essa daqui já está pronta aí eu vou terminar de bater essa daqui, mas a farofa fica nesse ponto aqui eu espero que vocês tenham gostado e por gentileza, se inscreva no meu canal curtam aí, deixe seu like e ativa o sininho das notificações para estar me ajudando no canal eu agradeço a todos, tenham um ótimo dia eu agradeço a todos